Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Algo que muito tem sido negligenciado nos dias de hoje em todo o mundo é o ministério do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é sim um dom enviado por Deus, para fazer uma obra grandiosa através da igreja. O Espírito Santo vem para soprar fogo na igreja, para que a igreja seja enviada até os confins da terra, e para que a terra inteira venha a ser incendiada. A palavra de Deus nos diz, que Deus faz de seus ministros como labaredas de fogo. Deus te levanta como uma tocha, para você atear fogo em todos os lugares. O fogo, Ele não somente irá consumir, o fogo Ele leva à luz. Você precisa entender que o Espírito Santo, por intermédio de você, deseja fazer obras grandiosas, obras grandiosas, miraculosas, obras prodigiosas para a glória de Deus, para que o mundo todo seja impactado por um evangelho. Ele te reveste de poder, para que você venha testemunhar do Filho de Deus para o mundo pecador. O mundo pecador está amarrado com correntes do diabo, com correntes diretas do inferno, e essas cadeias só serão quebradas através do poder de Deus. Por isso que nós cristãos, nós discípulos de Deus, precisamos desse revestimento de poder, para ir ao mundo, chutar o diabo e ganhar muitas almas para Cristo. O Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele quer ter com cada um de vocês, uma comunhão, Ele quer ter intimidade com você, Ele quer passar tempo com você, para que você esteja habituado a fluir nele, e assim você estará glorificando a Deus de corpo, alma e espírito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto